Música Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, opa O vídeo de hoje é com ela, linda, maravilhosa A Julia Franca E gente, o vídeo de hoje é uma entrevista Então eu separei algumas perguntinhas Pra fazer pra elas Vocês sempre me perguntam, né Como eu comecei e tal, então nada melhor Que perguntar pra uma pessoa mais especialista Nisso, né? Então vamos começar Com as perguntas Calma Primeira pergunta Quando você começou o seu canal? Gente, então O meu canal, eu tenho ele já faz dois anos Mas eu tinha tipo, por ter uma conta no Google mesmo Uma conta mesmo no Google No YouTube no caso E chamada Julia Franco Era o meu nome lá e tipo, eu não postava vídeo no canal Nem nada, a única coisa que tipo Uma vez eu tava gravando um vídeo E aí a gente resolveu postar assim Ah, vamos postar no canal, vamos Só de brincadeira mesmo Aí a gente postou, a gente gostou Aí passou alguns anos e a gente não postou mais Aí a gente começou a fazer filmagens Dos meus aniversários Aí a gente foi postando Até que uma vez a gente Decidiu começar a pegar filme E a gente começou a fazer DIYs e várias outras coisas E o canal foi que ele saiu de tal Onde tá? Uh! Então, segunda pergunta Por que você quis começar? Qual foi o motivo principal? O motivo? Ah, gente, é porque tipo Aí eu via todo mundo fazendo Eu quero falar também Os youtubers fazendo aqueles vídeos super legais Mostrando comprinhas É, ensinando a fazer coisas Desculpa, de novo Fazer coisas super legais e tal Então, tipo, teve uma vontade lá no fundo Pra poder começar a fazer isso também Pra futuramente as pessoas me veem como eu vi eles Tá torto Pra futuramente as pessoas me veem como eu vi eles Continua torto Para futuramente as pessoas que me veem como eu vi os outros Isso aí, poético Será isso? Você teve alguma inspiração? Algum... Você entendeu? Alguma inspiração? Sim, eu tive a Gila Silva Que esses... Que há um tempinho atrás Era o meu sonho conhecer ela Porque, tipo, quem me inspirou mesmo a começar o canal Foi ela Então, ai, era uma diva pra mim Eu conheci ela Chorei demais Quem viu o vlog lá no canal Tem o vlog lá no canal dela Mas estão os cards aqui Então, vamos lá ver se vocês não viram Foi muito emocionante Agora, você topa ver o primeiro vídeo do seu canal? Top? Topo Então tá, vamos lá Ai, Jesus Gente, meu primeiro vídeo é muito bom Tô humilhante, sério Vamos ver O que você fez no seu primeiro vídeo? Eu cantei uma música da Manu Gavassi E, Padinha? Depois você vê, tá? Eu vou assistir o vídeo aqui E vai passar depois pra vocês, tá? Vamos lá Um, dois, três Gente, sério, deixa um dente aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Gente, ela é muito torta Acho que é um dente aqui, gente Com o aparelho da sua menina Então, o que você achou desse vídeo? Eu canto muito mal O que você acha desse vídeo? O que eu tenho a declarar? Eu canto muito mal e eu precisava de um dentista O que você acha que você melhorou? O que eu acho que eu melhorei? Acho que eu tô um pouco mais afinadinha Eu já não sei Acho, gente, que a gente vai crescendo e evoluindo Graças a Deus Crescendo o canal Graças a Deus E essa pergunta é evoluindo Calma, amiguinha, não tem nenhum discurso Tá bom, então continue E sendo evoluindo o canal Ai, agora acabou O que diferença? Isso aqui você já respondeu na primeira pergunta Mas você já começou o canal mesmo, tipo, focado Tipo, vai ser uma profissão Vou levar pra minha vida Vou crescer, vou ficar com um milhão Descrito, dois milhões Mas hoje eu começo com uma brincadeira Como uma brincadeira, gente? Porque eu nunca pensei que eu chegaria onde eu cheguei Poética É, você começou já, tipo, com câmera e expressão E tripé, tipo, tudo direitinho ou... Não, gente Dá uma dica porque tem gente que acha que, tipo, vai começar já o canal Já precisa estar tudo pronto Nada a ver, gente Se vocês querem, tipo, como a Rafa tinha falado Já querer começar com uma profissão Ai, eu vou chegar aos dois milhões Tipo, eu vou admitir pra você Que você tem que ter uma imagem muito boa Uma iluminação muito boa Ou seja, a gente já tem que começar com tudo Porém, se você, tipo, não quer começar com isso Ou também se você... Se você não tiver... Vou falar da gente Se você não tiver dinheiro Condições de poder comprar todos esses materiais Que só os youtubers muito topíssimos hoje em dia tem Você não precisa Começa com o que você tem Porque ao decorrer do seu canal Ao crescimento dele Você vai conseguir lucrar E você vai conseguir comprar todos os equipamentos que você quiser Com certeza Então, respondendo a sua pergunta É... Como é que eu disse? Diretamente Diretamente Não, você não precisa começar com todos os equipamentos A não ser que você queira Qual foi a sua maior dificuldade pra você chegar onde você chegou? Ai, gente, eu acho que foi a minha mudança de Uberlândia pra São Paulo Que o meu canal não tinha crescido ainda Desenvolvido Nem nada Não tinha desenvolvido nem nada Então essa foi a maior dificuldade, gente Sinceramente Foi a maior dificuldade mudar pra cá Porque a gente largou tudo lá Mas isso até que tá sendo muito bom Como é a sua rotina? Como você consegue, tipo, juntar os estudos, gravações, profissões? Então, gente, é que assim Eu faço tarefa muito rápido Tipo, quando eu chego da escola Eu já faço... Eu almoço Eu já faço tarefa E o resto da tarde eu posso fazer o que eu quiser Eu normalmente eu desço Porque eu moro em condomínio Como vocês sabem Eu desço pra brincar Eu brinco com os meus amigos Aí eu subo Eu gravo music Normalmente, às vezes, quando eu chego da escola Eu gravo musica também Então, tipo, é muito bagunçado Vídeo pro canal A gente grava de tardezinha Pra não perder Porque como a gente não tem Só futebol Que a gente só se experimentar Ela perguntou aquilo do material e tudo Eu não tenho esse material e tudo, não A única coisa que eu tenho é máquina e tripé É, porque tipo Máquina não é Câmera e tripé Porque essa iluminação que vocês estão aqui No canal da Rafa Que é o softbox Eu não tenho Então a gente tem que gravar mais tarde Porque se escurecer A imagem não fica boa Eu vou admitir pra vocês Então... Tem que aproveitar o sol do meio-dia Pra iluminar Pra tudo É Então agora Última pergunta Que acho que é a mais... Dá um recado Pra quem quer começar um canal Tipo, muitas pessoas falam Que quer começar um canal Mas tem vergonha Tal Qual é o seu recadinho Pra essas pessoas Então, gente Quem quer começar um canal Microfone Quem quer começar um canal agora Não tenha vergonha Seja você mesmo A vida e a Mari estão aqui É Ou seja Para vocês E para todos vocês Então, os espectadores Que estão assistindo E querem virar Querem ser youtubers Um recado principal Seja você mesmo Se os outros ficarem falando Ai Se os vídeos são horríveis Vai olhar certo É Não liguem nisso Porque no começo Eu também tinha esses comentários E olha só onde eu cheguei Eu cheguei graças a vocês Graças aos comentários bons que eu tinha E todos esses comentários Só fazem a gente crescer Porque, tipo Você não precisa ligar Porque eles vão falar Não importa a opinião dos outros Se importa você Se você quer continuar Continue E não ligue para os outros Se você gosta Do que você está fazendo Ninguém pode te impedir Se você gosta Ninguém pode te impedir Você é o Uhul Ninguém pode me impedir Eu quero ser um youtuber Eu vou ser um youtuber Não tem ninguém Nenhuma pedra no meu caminho Me impedindo É Às vezes E é isso, gente Foi Tata de 10 perguntas, né? Não sei Não sei Foi Foi E foi Tata de 10 perguntas Então se vocês quiserem mais Acho que foi 9 Beleza E se vocês quiserem mais entrevistas Com outras pessoas Coloquem aqui nos comentários Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa o like No canal da Rafa Também se inscrevam aqui embaixo Se você ainda não é inscrito, né? Que eu acho bem difícil Mas se inscreva Comenta aqui para a gente gravar mais E tal Dá bastante like E é isso Beijos, beijos Um beijo Tchau 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 Tchau